Olá meninos, vamos dar início a nossa aula de história. Meu nome é Isabela Cruz e o nosso tema de hoje é o Reino de Cuxi. Localização geográfica. Pessoal, dando continuidade ao assunto anterior do Egito, o Reino de Cuxi fica localizado ao sul do Egito Antigo, nas proximidades do rio Nilo. Próximo. Aqui eu coloquei um mapa atual, onde compreende que o Egito está aqui, e o Reino de Cuxi, desse tempo, hoje atualmente, é o Sudão. O Reino de Cuxi compreende as terras do Sudão no continente africano. Próximo. Gente, esse reino é pouco estudado, infelizmente. Quando a gente estuda o continente africano, a gente sempre se detém mais ao Egito Antigo, levando em consideração que muitos acham ainda que o Egito Antigo não faz parte do continente africano, mas o continente africano é cheio de reinos importantes. dentre eles, o Reino de Cuxi, que vai se desenvolver no chamado Núbia. Esse nome Núbia é uma denominação no qual os egípcios, eles colocaram esse nome por conta que Núbia significa ouro. E nessa terra, nessa região, nessa localização, era muito rico em metais preciosos. Então, a Núbia é uma região situada no vale do Rio Nilo, que atualmente é partilhada pelo Egito e pelo Sudão, como eu expliquei no primeiro slide. Mas na antiguidade, se desenvolveu nessa região o que se pensa ser a civilização negra mais antiga da África. Próximo, por favor. O Reino de Cuxi começou a surgir como comunidades. Então, vamos lá. Inicialmente, eles eram caçadores-coletores. Então, isso significa que os seus indivíduos eram nômades. Começaram a desenvolver a agricultura, as margens do Rio Nilo, assim como o Egito. E eles começaram a desenvolver práticas como, por exemplo, do dique, de regagem, de retirada de água do Rio Nilo, para desenvolver a agricultura. Então, quando eles desenvolvem a agricultura, eles se tornam o quê? Sedentários. Eles vão se tornar fixos. E aí, eles vão se fixar em pequenas aldeias, às margens do Rio Nilo, mais propriamente na região sul do Egito Antigo. E essas aldeias, com o tempo, vão se unir e vão formar um reino. Então, essas aldeias, localizadas nessa região de Núbia, elas irão se unir e formar um reino, que é o reino que conhecemos de Cuxi. Então, essas comunidades nas margens do Rio Nilo, houve a união delas, que passaram a obedecer um único rei, que é o faraó, que é o faraó, Pierre. Pierre foi conquistado pelo Egito em 1530 a.C., mas em 730 a.C., os Cuxitas, gente, Cuxitas era a denominação que era dada a esses povos que pertenciam a essa região da Núbia, que faziam parte do reino de Cuxi. Essas pessoas eram chamadas de Cuxitas. Então, eles irão, primeiro, gente, os egípcios, eles irão dominar esses povos. Depois, eles irão, os Cuxitas irão dominar os egípcios. Vou explicar isso mais à frente. Então, em 730 a.C., os Cuxitas, que são a denominação dada aos povos que habitavam a região, que faziam parte do reino do Cuxi, eles irão conquistar o Egito, dando início ao que chamamos de uma dinastia de faraós negros. Gente, houve muita troca de cultura entre os egípcios e os Cuxitas, e os Cuxitas e os egípcios. Sabe-se dessa troca de cultura por conta de artefatos arqueológicos encontrados pelos arqueólogos nas escavações, tanto em Núbia como no Egito. Então, foram encontrados materiais, tanto da cultura de Núbia no Egito, dos Cuxitas, como também foram encontrados materiais arqueológicos do Egito em Cuxi, no caso, em Núbia, certo? Vamos à continuidade. Dá início, gente. Volte, por favor. Essa dinastia de faraós negros que eu falo, essa dinastia, ela foi lá no Egito, quando os Cuxitas, eles dominam o Egito, e aí eles se tornarão os primeiros na dinastia. 25ª dinastia. Então, na 25ª dinastia do Egito, esses Cuxitas serão os primeiros faraós negros. E aí, eles irão o quê? Absorver bastante cultura, arquitetura, religião dos egípcios. Como, por exemplo, os Cuxitas, eles eram politeístas, eles adoravam alguns deuses semelhantes lá aos egípcios, eles também vão construir algumas, muitas pirâmides, na verdade, eles construíram mais pirâmides do que os próprios egípcios, tá? Vamos à continuidade, e aí vocês vão ver isso com mais detalhe à frente. Em 1713 a.C., o rei Cuxita, Sabacá, invadiu e controlou o Egito, iniciando assim a 15ª dinastia. Essa 15ª dinastia, meninos, é o que eu citei aqui em cima. Com a tomada do Egito, os Cuxitas, eles fundaram lá a dinastia de faraós negros. Então, não esqueçam. A primeira dinastia de faraós negros no Egito foram dos povos Cuxitas. Invadiu e controlou o Egito, iniciando assim a 15ª dinastia. No Antigo Testamento, encontramos várias citações sobre os temidos guerreiros negros do Império Cuxita. Aqui eu coloquei uma imagem onde o faraó negro, no Egito, ele possuía duas penas. Essas duas penas eram para representar a unificação, a união. Aqui eles representavam o reino do Egito antigo e aqui eles representavam o reino de Cuxi. Por isso, esse simbolismo sobre o faraó, na coroa do faraó, Cuxita. Características do reino de Cuxi. A escolha do rei era baseada no voto em candidatos mais preparados. Consulta aos deuses da cidade para a confirmação. Vamos lá. Vamos entender isso melhor. O que diferencia o reino de Cuxi do reino do Egito antigo é que lá o faraó ele era eleito a partir de quê? Da heretariedade. O trono era passado de pai para filho. Já no reino de Cuxi, não. O reino de Cuxi, os principais líderes, eles nomeavam a pessoa que fosse de suma importância um candidato que eles acreditavam ser mais preparados. e aí eles pegavam sementes, jogavam no chão e ficavam esperando o quê? Um indício de um deus dele, dos deus dele. E esse indício viesse a acontecer, eles iriam acontecer o quê? Uma festa nomeando esse rei. Então, eles pegavam semente, tá? semeavam na terra e aí, de acordo com eles, o deus deles iria dar um sinal para saber se era mesmo aquele, aquela pessoa que era preparada, que tinha sido votado por eles, o rei, nomeado rei da onde? Do reino de Cuxi. Então, era diferente a nomeação do rei de Cuxi para do Egito. Outra coisa também que é diferente é o poder maior cabia ao rei, mas os governadores das províncias tinham certa autonomia. Então, vocês lembrem-se que lá no Egito tudo era na mão do faraó, todo o poder. Teocrático, o governo era teocrático, o que significa que o poder era vindo de Deus, então aquele faraó ele representava o próprio Deus. Aqui não, aqui existia um rei, mas cada região, cada província era o quê? Autônoma. Tinha seu próprio chefe. aqui eu coloquei uma imagem pessoal que é para vocês lembrarem do que eu disse no início, que os Cuxitas, os povos Cuxitas, eles absorveram a cultura dos egípcios quando houve essas invasões. E aqui tem as pirâmides que são construídas, certo? As pirâmides construídas pelos povos Cuxitas, onde eles também tinham como túmulo que serviu como, por exemplo, para o rei Cuxita. Contudo, havia uma diferença. Nesse túmulo, eles enterravam na terra, no sobressolo, diferente dos egípcios. Os egípcios, eles colocavam as múmias, colocavam, não enterravam. Os Cuxitas, não, os Cuxitas, eles enterravam no solo as múmias deles. E aqui, essa região aqui, é uma representação, é como se fosse uma igreja, um local onde acontecia orações, para os deuses deles, claro. Porque eles eram politeístas, tá, gente? Os Cuxitas eram politeístas, eles absorveram a religião egípcia. Próximo. Estou muito na frente. Aqui eu coloquei uns arqueiros, né? Arqueiros Cuxitas. Cuxitas, não esqueçam, é a nomenclatura, é o nome dado aos povos que habitam o reino de Cuxi, na região que fica ao sul do Egito. Então, como eles ficavam ao sul do Egito, eles ficavam próximo, né? Ao Egito, e já tinham sido invadidos pelo Egito, então eles tiveram que formar, eles tiveram que fortalecer um exército para combater futuras invasões até mesmo egípcias. Então, o que aconteceu? Aqui é uma representação de arqueiros Cuxitas em madeira, essa representação de um exército organizado e bem treinado. Então, eles valorizavam bastante a arte militar. Por conta de quê? Por conta de invasões egípcias que, em volta e meia, acontecia, como foi o exemplo dado já anteriormente. aqui também eu coloquei uma imagem negro, tá? Povos negros, estátua do faraó negro da 25ª dinastia que reinou no tempo que Cuxi dominava o Egito. E aqui eu coloquei uma representação, eu coloquei uma estátua para vocês visualizarem melhor o que estão estudando. A escolha do rei. Como eu disse a vocês, uma das características que vai diferenciar bastante o reino de Cuxi do reino do Egito, apesar da troca que houve de cultura, é a questão da escolha do rei. E aqui eu vou discorrer melhor. Se no Egito o filho sucedia o pai no trono, como eu já falei, o poder era o quê? Era hereditário. Em Cuxi, o rei era escolhido de modo bastante peculiar. Inicialmente, os líderes das comunidades elegiam aquele que consideravam o mais preparado. Então, os líderes, tá? Os líderes que elegiam os mais preparados. Para exercer quem? A liderança. Depois, lançando sementes ao chão, perguntavam aos deuses da cidade se concordavam com a escolha. E pelo desenho que se formava, ficavam sabendo da resposta dos deuses. Tá? Essa consulta aos deuses, ao deus, legitimava a escolha de quem? Dos líderes. O escolhido era homenageado com uma procissão que terminava com a festa de coroação do novo rei. Então, esse era o ritual para a escolha do rei do reino de Cuxi. Próximo. O rei, tá? Ele tinha uma guarda permanente para protegê-lo e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe do tesouro, o escriba Mor e o comandante militar. Gente, não esqueçam, como eu falei, Núbia já diz, o reino de Núbia. Essa denominação Núbia foi dada pelos egípcios, que significa, na língua dos egípcios, dos hieróglifos, significa ouro. Então, o que que acontecia? Eles, esses chefes, esses reis, né? De Cuxi, eles precisavam estar sempre o quê? Protegidos. E, principalmente, protegidos, sua fortaleza de ataques, de invasores. Como vocês vão ver mais à frente, o reino de Cuxi, ele foi invadido pelos egípcios e pelos romanos. No reino de Cuxi, no reino de Cuxi, os militares eram valorizados, coisa previsível, tendo o poderoso Egito como vizinho. Porque, como eu expliquei, sempre havia uma invasão egípcia. Então, eles tinham o quê? Que ter um exército preparado. Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados convocados para as guerras, para defender as fronteiras ou para conquistar novos territórios. Um outro destaque aqui para o reino de Cuxi, que vai diferenciar o reino do Egito para o de Cuxi, é a mulher, o papel da mulher em Cuxi, que elas chamadas de Candice. As Candices, que as mulheres, elas tinham uma participação, um destaque muito grande dentro do reino de Cuxi. Certo? Elas, as mães dos reis, os filhos ouviam bastante, elas davam conselhos. Quando seus filhos casavam-se, a esposa dos seus filhos eram tidas como filhas e a filha e a esposa também escutavam elas, a mãe. E muitas das vezes, elas tomaram destaque mesmo, elas se tornaram rainha lá do reino de Cuxi. Tiveram um tamanho de destaque dentro do reino. Então, o papel da mulher na política era importante. A mãe do rei, ele recebia o título de candice, influenciando no governo do filho e da nora. Às vezes, também ocupavam o poder político. Então, a mulher tinha um papel de destaque, ela era ouvida. As coisas que era dita, que ela dizia, os conselhos, eram levadas em consideração. Ok? As candices mais conhecidas está Aminichaketo. O nome, né? Que liderou e resistiu, que liderou e resistiu o povo de Cuxita aos poderosos imperadores romanos. Então, quando o reino de Cuxita foi invadido pelos romanos, que eram poderosos, vocês não sabem ainda, porque eu vou estudar, é o último, na verdade, a última civilização da Idade Antiga, mas vocês vão perceber que eles eram grandes conquistadores, debravadores e conquistavam muitos territórios. Foi o território da Antiguidade que mais conquistou terras. Então, eles invadiram o reino de Cuxita e foi no reinado de uma mulher muito importante que é Aminichaketo, que eles foram expulsos e aí os povos Cuxita foram protegidos. Está ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem, né? Da força da mulher representando a força dos guerreiros. Próximo. E aqui está na pata. Vamos falar agora um pouco da economia. Uns nomes estranhos, né? Mas vamos lá. É assim mesmo. Imagine para traduzir da língua deles para a nossa língua portuguesa. É bem complicado essa questão da língua. Na pata foi a primeira capital do reino de Cuxi. E lá eles praticavam a pecuária. Certo? Então era a criação de cavalo, criação de carneiro, criação de burro. Então, basicamente, o poder, o dinheiro, a classe social que você deveria pertencer era contada com a quantidade de rebanho que você possuía. Então, nesse período a pecuária, a quantidade de animais que você criava, de rebanho que você possuía, era importante porque contava como uma pessoa importante. Você se tornava uma pessoa importante, tá? A principal atividade econômica era a pecuária com a criação de cabras, cavalos, cabritos e burros. E aqui eu coloquei uma imagem de cima, aqui das pirâmides, tá? Eles construíram mais pirâmides do que os próprios egípcios, tá certo? E aqui foi a primeira capital. E aí, com a invasão dos egípcios, né? Aí depois os cuxitas invadiram o Egito e aí o que foi acontecendo no contexto histórico? Os assírios vão invadir os... o Egito quando os faraós negros estavam comandando o Egito e eles são expulsos. E aí eles vão fundar uma nova capital. Eles são expulsos para... Quando o Egito foi invadido pelos assírios, os cuxitas fugiram para o sul e mantiveram o controle sobre a Núbia. A Núbia é o território onde tem o reino de Cuxi, tá gente? Então, você procurar na internet, estudando, ou em algum livro, outro livro didático, sem ser o nosso, vai estar lá a denominação. Ou é Núbia ou é o reino de Cuxi. Então, Núbia e reino de Cuxi é a mesma coisa, tá? A partir de Napata para se afastarem ainda mais dos conflitos do território egípcio, dos assírios. Vocês vão entender também quando vocês estudarem Mesopotâmia que esses povos assírios eram extremamente violentos. Então, os faraós negros, os povos de Cuxi fugindo dos assírios, eles irão, os cuxitas vão ser transferindo, vão transferir sua capital para Merói. Merói por volta de 580 a.C. ainda mais ao sul. Então, eles vão transferir, eles vão transferir ainda mais para o sul, para mais distante do Egito por conta das invasões. Certo? Aqui eu coloquei uma imagem de Merói e, como sempre, cheio de pirâmides porque eles construíram muitas pirâmides. Agora, as pirâmides eram assim, mais simples do que as egípcias. As egípcias eram mais a utilização do rio Nilo pelos cuxitas. Como, já foi citado desde o início, o rio Nilo também foi importante para esse reino, para o desenvolvimento desse reino. Certo? E eles também começaram a praticar a agricultura e a desenvolver a agricultura e a se fixar por conta também do rio Nilo. Assim como o Egito. Então, vocês percebam que eu estou falando das semelhanças e do que tem oposto ao Egito. Então, o que tem diferente do Egito o reino de Cuxi? Vou repetir. É a forma como esses reis são o quê? Eleitos. E a forma do papel da mulher em Cuxi. A mulher tinha um papel importando também no Egito. Contudo, ela não fazia parte da administração. Ela não tinha o poder de decisão como em Cuxi. Essa mulher vai ter o poder de decisão. Como eu disse, ela era ouvida pelo rei, pelo seu filho, pela sua nora. E até chegou a fazer parte de alguns reinos como rainha mesmo. E aqui é o que a gente tem de igual. É a questão do rio Nilo. Ele se desenvolveu assim como o Egito antigo, ele vai se desenvolver às margens do rio Nilo. E aqui temos o xaduf e a saquia. A saquia e o xaduf são esses objetos que eram utilizados pelos povos Cuxita para retirar a água para o quê? Irrigar as suas plantações. Então, aqui era o xaduf e depois houve o desenvolvimento do artesanato, dos ferreiros. E aí esses ferreiros, essas pessoas vão desenvolver, os Cuxitas vão desenvolver a saquia. A saquia é essa roda, são duas rodas aqui, certo? Que ela, através da tração animal, eles irão puxar essas rodas, essas rodas irão girar, trazendo a água com mais facilidade. Aqui é mais rústico, aqui é mais moderno. E aí, vamos falar agora de Meroé, que é a nova capital de Cuxi. Então, foi um porto do Rio Nilo, tinha um porto importante do Rio Nilo, eles ficavam próximos, ele vai ser um centro comercial também muito importante, por isso, o porto, até porque o Egito irá fazer muitas transações comerciais com o reino de Cuxi, local de passagem de caravanas de comerciantes que cruzavam em várias direções. Então, o Meroé, essa capital nova do Cuxi, eles ficavam numa encruzilhada lá, numa encruzilhada no local, que era passagem para várias caravanas, certo? De caravanas de comerciantes. Considerada um dos berços da civilização africana. Vocês percebem, e é muito importante que vocês entendam que vocês não estudam o continente africano por acaso. É importante que vocês tenham um senso crítico de observar a importância da organização social, dos recursos minerais, da riqueza, da cultura desse povo africano. Por muito tempo, a cultura africana foi marginalizada. Ela ficou fora da nossa história, fora da história. Mas agora não, agora ela vem com muita força, trazendo muitas informações importantes. E aí a gente consegue perceber a cultura de dominação, de escravidão. E aí isso é interessante para a gente também entender a história do Brasil. O porquê que esses povos aceitaram, entre aspas, serem escravizados pelos portugueses e por muitos europeus. Por conta de uma cultura milenar. Milenar. O artesanato meroíta era bastante original. Meroíta porque vem de da capital, do nome da capital de lá, de Cuxi. O artesanato meroíta era bastante original e independente dos modelos, gente, desculpa, tá? Aqui é trazidos. Faltou um R. Trazidos de fora. A mais importante, isso também destaca a originalidade que eles possuíam nos seus artesanatos nas suas obras de artes. Tinha um cunho cultural, tá? Pra vocês terem ideia, infelizmente, a gente não consegue ter noção de toda a história de Cuxi. Ainda tem muita coisa a ser descoberta porque a língua deles era meroíta, era a escrita deles, desculpa, a escrita meroíta deles, ninguém fala, ninguém conseguiu ler, apesar de ter muitos, foram encontrados muitos artefatos, mas não houve alguém que pudesse ler pra poder identificar a história realmente de Cuxi. Então, como eles tiveram contato com os egípcios, então, como já se eles conseguiram decifrar os heróglifos, os egípcios, a língua egípcia, e lá tinha a história de Núbia, tinha o reino de Cuxi, eles conseguiram trazer, os historiadores conseguiram trazer pra nós muitas informações de Núbia, mas a própria língua deles, que é a meroíta, infelizmente, não foi encontrado ninguém que conseguisse até hoje, quem sabe futuramente, decifrar a língua do povo de Cuxi. A mais importante rota fluvial do Nordeste da África, então, fluvial, tá, gente? Era pelo rio Nilo, pelas águas, fluviais é pelas águas. Aqui eu falo também um pouco do desenvolvimento dos recursos minerais, como eu já falei, já citei, Cuxi era muito rico em pedras preciosas, rubi, ouro, prata, era muito rico. Então, o ouro era a principal moeda de troca nas relações comerciais que os Cuxitas mantinham com o Egito e com Roma. Então, o interesse dessas grandes civilizações era o quê? O ouro, principalmente o ouro, que era ambudante. Próximo. O artesanato Cuxita. Cuxita vem de Cuxi, viu meninos? Não esqueçam. É a denominação dada aos povos. Cuxita. O artesanato Cuxita. Então, os ferreiros, macineiros, ceramistas e os joalheiros são exemplos de artesões Cuxitas. Veja, joalheiros, pelo fato dessa abundância de minerais, de ouro, de prato, de ferro, eles já praticavam, foi a primeira civilização que praticou a metalurgia, eles utilizavam muito ferro. Então, eles desenvolveram joias, anéis, está vendo? Só que aqui estão com símbolos egípcios, símbolos egípcios, tá? Que era gravado nas joias do ouro extraído de Cuxi, tá? Na dúbia. Próximo. aqui eu coloquei um vaso de cerâmica Cuxita, tá? Esses vasos foram bastante encontrados, os arqueólogos nas escavações lá no Egito, eles encontraram bastante cerâmica, e aí a cerâmica vai ser feita pelo homem e vai possuir estilos variados, destinados à exportação e ao consumo das camadas privilegiadas, Isso, a cerâmica feita por quem? Pelo homem. Já a cerâmica feita pela mulher era de um consumo mais popular, da camada popular. E essa cerâmica, tá? De acordo com os arqueólogos e os historiadores, eram muito consumidos pelos ricos, principalmente em Roma, tá? Roma tinha muito da cerâmica Cuxita, que era muito original. A sociedade Cuxita. Vocês vão ver também, tá? Semelhanças aqui na divisão social com o Egito. Vocês vão observar a semelhança social da divisão, né? Então, a sociedade de Cuxita, ela está dividida. O faraó, que era tido como próprio Deus, os nobres, os sacerdotes. Aqui, é como se eles formassem o primeiro estado. Tá? Aqui eles formam o primeiro estado. Artesão, artesões, comerciantes, pequenos funcionários, eles irão formar o segundo estado. E aqui na base da pirâmide social, os agricultores e os escravos. Muito semelhante à divisão social de lá do Egito. Por volta do século 3, depois de Cristo, o reino de Cux, ele foi empobrecendo as pirâmides de seus reis, tornando-se mais rústicas e menores. E ocorreu o enfraquecimento do comércio exterior. Enfraquecimento do comércio por conta de quê? Todas essas invasões, certo? Dos egípcios, dos romanos, eles levavam muito ouro. Então, as minas, elas começam o quê? A faltar ouro. Então, vai começar a ter o empobrecimento do comércio. E o empobrecimento do comércio, que era a atividade econômica básica deles, que eles sobreviviam, esse empobrecimento, vai faltar recursos. E aí, as pirâmides, elas se tornarão mais simples. No ano de 330, o reino de Cuxa, ele foi conquistado por outros reinos africanos. O reino Achum, localizado onde hoje é a Etiópia. As invasões de outros povos, eles vão se enfraquecendo, eles vão ficando fracos. A civilização, ela vai ficando fraca por conta de falta de recursos. Por conta de quê? Do enfraquecimento do comércio exterior, que era um dos comércios principais. A civilização, a Xumita, que é a que toma o reino de Cuxa, da época, já havia se convertido ao cristianismo. Então, o destaque para o reino de Achum, que hoje é a Etiópia, é que ela vai ser, ela vai ter como religião o cristianismo. Coisa na qual o reino de Cuxa não tinha. Lembre-se que o reino de Cuxa, ele vai trazer consigo a religião, o que? Politeísta dos egípcios. Por influência dos romanos, quando esteve, estes, ocuparam o nordeste da África. Isso explica porque a Etiópia é considerado o país cristão mais antigo da África subsaariana. Então, por conta das influências romanas, os Achum, que hoje atualmente é a Etiópia, eles são cristãos por conta de influências romanas. Então, essa é a diferença do reino Achum. O reino Achum foi o quê? Foi o reino africano que conquistou o reino de Cuxa. Após o quê? Após o seu enfraquecimento. Tá? E aqui, temos nossa prática, nossa atividade, claro, meninos. Temos a nossa atividade para completar o nosso conteúdo do Egito e o reino de Cuxa, tá? Com suas semelhanças, com suas diferenças. Temos a atividade do livro, agora é leve, é só 116 e a 119 que compreende o reino de Cuxa e aí depois vão vir algumas apostilas, outras anotações, mais explicações e esclarecimentos no nosso plantão de dúvida, tá? Cuidem-se e fiquem bem. Um beijo. Um beijo.